Fala galera linda que acompanha aqui o trabalho de Alencar da escola. Olha a máscara. Conhece esse bicho? Pois é, você conhece esse animal aqui? Se conhece, comenta aí que para mim é o animal que eu curto muito. É esse aí. Então eu vou começar deixando um forte abraço aqui para Mr. Dan Cardoso. Ele que acompanha o canal aí está sempre presente. Vilma Santos, Vilma, minha sobrinha está lá em Salvador, Salvador, Bahia. Vilma, forte abraço. Tamo junto viu. Tem o canal Puro Sertão. É o Puro Sertão ou Puro Sertão? O canal está aí, procure aí Puro Sertão. Você vai encontrar um canal top aí com o Brody aí, beleza? O Puro Sertão é o canal. E tem o Augusto Paulino. O Augusto Paulino está lá em São Paulo trabalhando com o metrô. Ele está aí conduzindo mais de 4 mil pessoas. Não é isso, Paulino? Forte abraço. Obrigado aí pela presença, meu irmão. Por me dar oportunidade de estar acompanhando você aí nessa gabine aí. Você entrou em contato comigo e tamo junto viu. Então galera, é o seguinte. Vocês vão acompanhar um vídeo aí agora de um resgate, de uma soltura. Foi algo rápido porque no momento do resgate estava com pressa e no momento da soltura também com pressa. Então fique ligado nessa aí. E mais uma vez agradecer aí a Mr. Dan e minha sobrinha Vilma Santos, que está em Salvador, Bahia. Vou passar aí, Vilma. Fique ligada. Tamo junto, galera. Valeu. Bora pro vídeo. Galera linda. Quero agradecer ao João que entrou em contato comigo. João aqui do Condomínio Portal Valença. Funcionário, grande profissional. João já ligou pra mim, já fez contato comigo várias vezes. Pra gente estar salvando esses animais. E mais uma vez João entrou em contato comigo aqui agora. Então galera, é isso aí. Vamos fazer o resgate. Ela, ela, ela tem... Ela tem a dentição obstógrafa. Ela é sem pressa e entra. Pode me passar o veneno aqui. Olha, ela fica girando pra assaltar. Então eu tenho que folgar a mão. Pra não machucar o animal. Pra deixar o animal ficar... Aí, ela fica girando. Tem que morder aí, galera. Eu vou pegar na cabeça dela. Pra não me morder. Eu não quero te machucar, meu amor. Você sabe disso. Não é? Ou não sabe? Tá fazendo a descarga com o lacal. Ai, 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 ai. Pô, mordeu, olha pra mim. Mordeu, meu amor. Te amo. Olha o cheiro. Olha a descarga com o lacal. Mordeu aqui, ó, João. Tá vendo? Eu acho que não chegou a passar o veneno, não. Porque foi rápido. Mas já aconteceu uma dessas. Me mordeu, passou o veneno. Ficou uns três dias inchado. Já aconteceu umas três vezes isso comigo. Mas a serpente tá resgatada. Eu quero agradecer aqui, hein, a João. Que fez em contato comigo. Obrigado. Obrigado, João. Meu amigo Joab. Tamo junto. Mas um resgate aqui no condomínio. Portal. Serpente mordeu. Normal sangrar. E aqui vai retornar pra natureza. Quem salvou a serpente foi quem? João, que entrou em contato comigo. Joab também que me ligou aí. Parabéns vocês, viu? Obrigado. Essa cobra aqui é uma filodria exaixiva. É uma cobra verde. É uma cobra que tem uma dentição opistógrafa. Ápice diurno, circula durante o dia. Essa cobra você não vai encontrar circulando à noite. Dificilmente. Só tem algum bicho mexer com ela pra ela circular à noite. Ela faz um giro pra poder, né? Ela se soltar e seguir livre na natureza. Mas você vai seguir livre na natureza agora, meu amor. Quero agradecer a galera que me acompanha aqui, né? No Instagram. A galera do Youtube. Eu já fui envenenado com a filodria exaixiva. Por isso que você deve evitar entrar em contato com esses animais. Porque se ela me morder aqui e passar o veneno. Eu sei que não vai acontecer uma reação alérgica comigo. Mas pode acontecer uma reação alérgica com você e piorar a situação. Então evite. Matar esses animais. Evite entrar em contato com esses animais. Ela tem aí uma camuflagem de joibó. Por isso que eu estou liberando ela aqui em cima. Ela vai seguindo aí, ó Jorge. Vai acompanhando aí. Ela vai acompanhar. Ela vai acompanhar sempre o verde. Vai se camuflar. Vai lá, meu amor. A camuflagem que ela tem. Então galera, não mate esses animais. Encontrou cobra verde. Não entre em contato com esses animais. Porque se for uma jararaca ou uma bótlopes bilineados. O acidente é grave. Então evite entrar em contato com esses animais. Se você não tem autorização. É crime ambiental você entrar em contato com um animal silvestre. Se você não tem autorização. Então para isso você precisa ter autorização para entrar em contato com esses animais. Mesmo sendo resgate ou não. Bicho seguiu aí livre. As outras duas também. E aí. E aí.